Se tu for candidato de novo, tu vai declarar de novo na eleição, né, cara? Tem que declarar o que tinha imposto de renda no dia 31, não é isso? Aí a galera vai ver se aumentou ou se diminuiu, não é isso? Exato. Aí, novamente, vai ter uma atualização pra internet. A internet vai descobrir quanto que Renato tem. Será que eu vou ser candidato, vou tirar esses três meses de descanso aí? Ou eu vou entrar candidato mesmo pra ganhar, pra arrombar lá? Rapaz, só vai ter... Esse ano lá, até agora não apareceu ninguém pra dar testa no cara, não. Eu acho que ele vai ter mais votos do que qualquer um já teve de prefeito lá, viu? O cara vai bombar, viu? E tu não vem em prefeito, não? Não, pô. E quem que vai botar em prefeito? Rapaz, eu vou ser prefeito nada, eu quero ter o mínimo de dor de cabeça possível, você quer me criar problema, velho? Ô, Renato, olha só. O camarada que tem grana, quando ele bota no Bitcoin, o governo não vai saber que ele botou em Bitcoin? Depende, o cara que tem grana e bota no ouro, o governo não tem como saber que ele botou no ouro? Não sei. Acho que não. Depende, depende se ele comprar o ouro na agência do Banco do Brasil, isso vai ser imediatamente notificado, né? Se ele comprar ouro na esquina, numa mão de um brother, de um parente, não é isso? Mas e a grana que ele tinha? Ainda existe dinheiro físico, né? É, ainda existe dinheiro físico, agora essa janela da utilização de dinheiro físico vai ser reduzida gradualmente, né? Eu digo o seguinte, o cara tem 10 milhões na conta, como é que sai os 10 milhões de um ano pro outro sem que o governo no monitora? Pois é. Pra isso que tem as duas mulheres, como o nome das rainhas do tráfico, que tava lá no Ministério da Justiça de Dino, como o nome das duas lá, que tava lá com a ANG, o papel dela é exatamente esse, fazer isso com as ANGs lá, né? Da Amazônia, pra fazer o dinheiro do tráfico, porque o cara que compra um pouquinho de droga, ele faz questão de pagar no Pix pra provar que ele é usuário, não é isso? Agora a escama não pode ser no Pix, né? E esse intermediário, as damas do tráfico, não é isso? O pessoal da ANG dá uma lavagem de dinheiro, né? Enquanto existir dinheiro físico, você pode sacar seu dinheiro no banco e comprar o que você quiser em dinheiro físico, né? E o cara não vai, o dinheiro é fungível, né? Agora vai acabar dinheiro físico, as restrições, o uso do dinheiro físico já despencou e as restrições vão explodir, né? As chances de você comprar Bitcoin de maneira realmente, como é que chama? É, privada, estão sendo pesadamente reduzidas. Existem aplicativos, se você quiser pesquisar, tem Bisk, Stakefy, que tem um botzinho, que você faz um negócio com o bot, e o bot confirma se as pessoas fizeram Pix e tal, e transfere. Só que eu nunca compraria Bitcoin, eu nunca depositaria, eu nunca venderia Bitcoin, acho que comprar eu compraria, mas eu nunca venderia Bitcoin pra receber de um Pix de alguém que eu não sei de quem é, se é um clone, se é um fruto de sequestro, isso aí é um convite pra você ter um problema seríssimo, não é não? Hein? Sim. Você fazer um negócio em cash, pessoalmente, já é um risco absurdo do cara meter uma arma em você, agora você fazer de um valor relevante, né? Agora você fazer um negócio impessoalmente no negócio da Stakefy, Stakefy, se quem quiser pesquisar aí, ou Bisk, Bisk menos mal, né? Agora, a Stakefy é um bot, tipo, se você não tem nem como escolher quem é direito, na hora que você vê, o negócio do dinheiro entrou, né? É aleatório, você não sabe nem quem é, você não tem como pesquisar o CPF da pessoa. Rapaz, esse negócio é realmente anônimo, mas o cara que tá num negócio desse, ele tá disposto mesmo, Ah, como é que chama? O cara tá disposto a qualquer coisa, né? Se você quiser fazer negócio hoje de ouro, de prata, de bitcoin, de dólar, de maneira mais anônima, é dinheiro físico. Só que essa janela vai deixar de existir. O dinheiro físico vai deixar de existir de maneira relevante nos próximos anos, né? É, mas ainda assim o governo vai ver a movimentação, né? Sim, vai ver que você sacou essa coisa aí. Você não pode ter sacado meu dinheiro físico? É, pode e pode, mas eu digo assim, o governo não quer que você mande teu dinheiro embora, né? Ele quer que fique aqui pra tu sugar quando ele quiser. Pois é, o bitcoin acaba com o controle de capitais. O bitcoin acaba com a possibilidade de controle de capitais. Mano, volta, vamos lá. Seguindo aquela lista, olha só. A audiência no chat, aí teve mais uma vez, alguém falou assim, pô, mano, volta só ali quem paga. Rapaziada, não é isso. A gente faz o melhor que a gente consegue fazer dentro das condições. Eu olhei aqui agora e tem 14 mil, cara, mensagem do chat. E, sei lá, sem superchat. Como que a gente vai, porra, monitorar tudo isso aí e selecionar a pergunta do chat? Não dá, cara. Infelizmente, é ao vivo, não dá. A gente gostaria de atender a todos, mas existe o que é possível. Eu falei pra botar limite mínimo. Eu avisei aqui no início. Rapaz, bote limite mínimo pra pergunta. Bote pelo menos uns 10 contos, né? Eles não me ouviram. Não é nosso padrão, né, cara? Mas, assim, realmente, cara, já era esperado essa quantidade de superchat porque você... Tô com a moralzinha com a galera, né? É, exatamente, exatamente. E, inclusive, ficavam me perguntando, pô, quando tu vai levar o trezeitão de novo? Vou levar o trezeitão de novo. Eu queria te levar pra lá, né, cara? Daqui a uns seis meses, quando eu for me despedir, a gente faz o último podcast, minha última aparição pública, a gente marca daqui a seis, sete meses, né? Boa, gostei disso, meu irmão. Vai ser mais ou menos o período eleitoral começar ou me picar, não é isso ou não? Eu ia te perguntar, realmente, tu vai sair da internet? Rapaz, eu pretendo que os últimos aparições minhas aqui na Bahia vai ser nesse papo de cadeia, que é o brother, né? Seu brother é como é o nome do cara lá da polícia penal aqui da Bahia. E não pode tchaca, que eu já tinha dado minha palavra pro brother, né? Um cara de reputação e tal, não pode deixar de considerar. Rapaz, acabou. Eu pretendo fazer esses dois aí um abraço. Não fazer mais negócio aqui na Bahia. E aí fazer um tour aí em São Paulo, no Rio, com a galera que eu já tinha... Não é isso? A gente conversou aqui no início, né? Que tem vários aí que ainda falta aparecer, né? Sim. Fizer esses três ou quatro aí que acabou, já dei minha mensagem, um abraço. Vou pro Nosso TR, aí eu vou diminuir, começar a postar nas minhas redes normais, Twitter, Instagram, repostar coisas do Nosso TR, pra ver se a comunidade gradualmente vai pra uma plataforma que seja realmente incensurável, que você tenha a possibilidade de ter um perfil realmente anônimo. E aí, meu irmão, quem quiser utilizar meus cortes e use, mas eu não vou ficar mais aparecendo em YouTube esse negócio não, velho. Já dei a mensagem, não deu a mensagem ou não? Não bombou? Não falei o que tinha que falar? Eu sou o anjo do Senhor, não é isso? Eu vim aqui falar o que o anjo falou, não detestas a Herodes, não detestas a Herodes, velho. Não vá, velho, não vá. A Herodes não vai ter conversa, não é isso ou não? Ele vai matar os bebês. Se você não quiser me ouvir, velho, eu não vou fazer nada, né? Mas aí tu tem que deixar o discípulo, né, cara? Tem que deixar alguém pra você substituir. Tem um montão de gente aí, não tem uma porrada de menino fazendo corte aí? Daniel Fraga é 50 vezes mais assistido hoje. Não, não, vai passar a mensagem, né? Daniel Fraga é 50 vezes mais assistido hoje do que há 5, 10 anos atrás, meu irmão. Vai ter um monte de gente vindo esses vídeos aí daqui a 5, 10 anos, não é isso ou não? Sim. Quem tiver interesse no meu material vai abrir conta do nosso TR e vai me acompanhar lá, ou não? Sim. E esse aperto de mão aqui, então a última aparição vai ser no Fala Globo. Já tá fechado, daqui a uns 6 meses, não é isso ou não? Minha honra. Encerrar. Minha honra. Depois que eu vou, como é o nome do negócio lá, como é o nome do cara lá, que fez o maior podcast do mundo com o Bolsonaro. Fazer esses aí, não é isso ou não? Esses dois ou três, não é isso? Flow e inteligência limitada. Vamos ver qual é o esquema aí. E depois a gente vai fechar, daqui a uns 6 meses, não é isso? Fechado então. Vamos pesquisar, inclusive, uns casos de polícia aí, mais, como é que chama? Zarros, né, que a gente levar e ver as atualidades. Daqui a 6 meses eu vou lhe dizer com certeza, se houve ou não um concurso de como é que chama? Remoção. Remoção, concurso de remoção. Se teve, fazer a homenagem aí, aplaudir a doutora lá, que vai ter essa iniciativa, se Deus quiser. Então, se tu me permitir, posso mandar o seu contato pessoal do Flow lá? Pode, pode meter bronca, eu tô à disposição, minha honra. Posso? Pode meter bronca. E o último é que? Isso, fechado, daqui a 6 meses, 6 meses. Você tem que me dar um tempo pra ter notícia. Não, não, mas a tua mensagem lá... Eu tenho poucas novidades pra comentar aqui. Não, não, mas lá os caras lá, a sua mensagem é a mesma, pô. Como? Tu vai passar a tua mensagem pela primeira vez lá no Flow, no Interesse Limitado. Não, mas pra gente fazer outro episódio de 7 horas, tem que me dar tempo de ter histórias pra contar, dizer, olha, você não sabe o que aconteceu na Bahia, não é isso ou não? E a última aparição do Renato na internet aqui no Fagol Podcast, e eu não espero menos de 20 mil pessoas online aqui, simultaneamente. Daqui a uns 6 meses, daqui a uns 6 meses. Então, vamos lá. É porque a eleitoral começa o quê? É julho ou agosto, não é isso? É julho. Julho pra agosto, não é isso? É. O finalzinho, pronto, vai ser ensaio. Na verdade, é 45 dias agora, então é... É só isso, eleitoral? Não era 90, porra? Mudou, 45. Porra, que sacanagem, era 3 meses de salário sem trabalhar? É. Sim, como é que chama? Pronto, vai ser nesse período aí que eu vou me picar. Quem quiser falar comigo, eu vou estar à disposição do nosso TR, Sessions, Trema, todos os sites, SimpleX, todos os aplicativos aí que não precisarem fornecer número, né? Então, é isso aí. Vamos lá. Renatão, última apareção na internet, eu não falo logo o podcast. Tá fechado. E tu vai lá nos caras, aí não vai ser podcast de 7 horas, porque os caras fazem podcast curto. Pois é. O Inteligência Limitada faz um pouco mais, mas o camarada lá gosta de falar mais do que eu, então vocês vão ficar falando junto. Me dá mais descanso, né? É. Vai, mano, volta. Irmão, o Murilo Ferreira. Renato, qual o conselho para os brasileiros morando aqui na Inglaterra? Eu tenho uma grana em Bitcoin, em Shiba, entre outras moedas. Dá um conselho para longo termo. Rapaz, Shiba é taca, você é muito corajoso. Eu acho que seu dinheiro é mais fácil do que o cara lá do 1 milhão de reais. Como é? Como é o nome desse gordinho, rapaz? O que estava a família inteira, cada um com 1 milhão de reais de roupa e joia. Eu vou pesquisar isso. Rapaz, seu dinheiro é mais rato do que eu desse cara, velho. Felipe Brandão. O cara botar o dinheiro para botar em Shiba, velho. Quem é Felipe Brandão? É o gordinho que você está falando. Sério? O nome do cara é Felipe Brandão? Tem um jornalista aqui na Bahia da Record que também chama Felipe Brandão, velho. É, mano, o que é isso? Segundo a notícia aqui é do site. Felipe Brandão é o desembargador? É o filho do desembargador, isso. Rapaz, seu dinheiro é mais fácil do que o do Felipe Brandão, velho. Se você pegar seu dinheiro e botar em Shiba, velho. Eu preferia botar em... Como é que chama? North Face da Gucci, né? Pô, bonitão aquele negócio lá. Eu preferia, velho. Na moral, Shiba que porra é essa, velho? Voltando agora, a pergunta do cara. Se na Inglaterra, onde tem que comprar Bitcoin, ele disse que já comprou a porra toda, ele deve ter conta na Crack, na Coibase, na porra toda lá. Qual era a pergunta mesmo, Magnata? Qual o conselho que você dá para os brasileiros morando na Inglaterra? Rapaz, a Inglaterra é um governo cada vez mais totalitário, né? Os caras estão botando para lascar, né? Meu conselho é até o Opsec. Não conte a ninguém que você não considere de altíssima confiança que você tem Bitcoin e Rode acumula o máximo possível. A gente não sabe o dia de amanhã. Rapaz, a Inglaterra está sendo um país que está processando um processo pesado de colonização. Tanto muçulmano quanto indiano, né? A maioria da população em grande centro já não é mais inglês, né? É um país que está sendo literalmente colonizado. Geneticamente colonizado. É uma sociedade em colapso. Aproveite enquanto você puder e esteja pronto para vazar daí quando o anjo disser que Herodes está vindo matar os bebês, né? Esteja pronto para ter mobilidade. Melhor do que qualquer passaporte do mundo, é o veleiro que te leva a qualquer país do mundo que tem acesso ao mar, não é isso? E mais importante que o veleiro é você saber velejar. Assim como mais importante do que ter arma é saber atirar. E mais importante do que você chegar e botar dinheiro em Bitcoin em uma plataforma que você não sabe nem que existe é estudar Bitcoin. Estudar Bitcoin, livro de graça lá no L de Liberdade, Bitcoin Red Pill e o curso lá na Hotmart Bitcoin Black Pill. Fiz um jabalerdo hoje, umas cinco vezes hoje aqui, não foi não? Tu tem uma galva para isso.